Dói a metade do meu pé, só que já quebrei o pé há uns 5 anos, só que foi só uma vez, ainda bem né Cleidman? Obrigado doutor! Cleidman é o seguinte, no pé tem várias articulações, para ser mais exato, mais preciso, no pé tem 26 articulações, então é muita junta. Quando você quebra um pé, tem um acidente, pisa em falso, alguma pancada, a gente normalmente só olha para o osso que quebrou, mas na verdade todas as outras articulações elas são afetadas também. Então muitas vezes o que acontece é, a gente se preocupa com a fratura, imobiliza o pé, a fratura cicatriza, mas continua uma dor, exatamente porque a gente não olhou para as outras articulações do pé. Então agora eu vou te mostrar alguns exercícios simples, para você fazer no seu próprio pé, que podem melhorar cada uma dessas articulações, beleza? Então vem comigo! Cleidman, vamos lá, eu desenhei aqui para ficar mais fácil, para você entender quais são as articulações que a gente vai trabalhar, tá bom? Continuando cada um dos dedos, a gente tem uns ossinhos, que são chamados de metatarsos, então se você vier na continuação do dedão e na continuação do dedo do lado, do dedo médio, você vai pegar em dois ossinhos. A primeira coisa que você vai fazer é isso aqui, movimentar, esfregar um dedinho no outro, um vai para cima, o outro vai para baixo. Aqui a gente está trabalhando tanto essa articulação de um dedo com o outro, com uma articulação desses dois ossinhos aqui, com o meio do pé, que é um emaranhado, que é mais difícil a gente mexer de um por um, mas aqui a gente consegue. Então você vai ficar uns 15, 20 segundos nesses dois ossos, que são a continuação do dedão e do dedo do meio, depois você pula um, passa para o segundo e para o terceiro, movimenta, mais 15, 20 segundos, depois pula um. Então vai para a continuação do terceiro e do quarto dedo, aqui você vai perceber que entre esses dois dedos aqui, parece que tem mais movimento, isso é normal, tá certo? Depois você vai para o quarto e para o quinto, vai movimentar da mesma forma. Se você sentir dor em algum desses movimentos, entre um dedo e outro, eu quero que você movimente menos, você ponha menos força e faça por mais tempo. Quando a gente faz essa movimentação, é como se a gente estivesse colocando graxa na articulação, tá certo? Então não é para causar dor e a impressão que você vai ter é que à medida que você vai demorando mais nessa movimentação, vai ficando mais solto, mais mole esses ossinhos, tá bom? Isso é importantíssimo. A segunda forma de você fazer isso é movimentar todos os ossos juntos, tá? Todas as articulações juntas. Porque quando a gente chega aqui no meio do pé, é muito difícil eu te ensinar a localizar cada um desses ossos para você mexer em uma junta, uma articulação de cada vez. Então o que a gente vai fazer aqui agora é, você vai segurar no calcanhar e vai segurar no meio do pé e você vai fazer movimento contrário com a mão, como se fosse torcendo. Torce para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Você vai fazer isso aqui durante também 15, 20 segundos. Vai o máximo que você conseguir, tá certo? É importante você movimentar as duas mãos. Eu já ensinei e vi pessoas fazendo errado que a pessoa segurava aqui e movimentava só o calcanhar. Também é importante, mas você tem que movimentar as duas mãos. Durante 15 ou 20 segundos.